Pessoal, vamos falar sobre a compra de Viagra e prótese peniana pelo exército brasileiro. O que está acontecendo? Os militares brasileiros estão ficando broxa? É isso? Ou estão tentando atacar os militares? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tiago Souza, Paulina Katz e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essas notícias aqui eu acho que nem preciso ler para vocês. Está saindo na mídia o tempo todo e todo mundo está sabendo da questão das Forças Armadas que autorizaram a compra de 35 mil comprimidos de Viagra e coisa e tal. O pessoal, como assim? Viagra? Viagra, para quem não sabe, é um comprimido para disfunção erétil. Quando o homem não consegue mais ficar com o negócio duro, toma Viagra que funciona. Enfim, parece que foram um monte de comprimidos, 5 mil no exército, na aeronáutica foram 2 mil, e a marinha com 28 mil unidades. Caramba! Enfim, um monte de compras aqui de pílula de disfunção erétil. Aí depois, logo em seguida, saiu essa outra aqui, que o exército adquiriu 3 milhões e meio de reais em próteses penianas. Sabe o que é uma prótese peniana? É o seguinte, o Viagra resolve até um determinado ponto, mas pessoas que tiveram, por exemplo, câncer de próstata ou outras doenças piores, ou tem casos muito graves de disfunção erétil, ou seja, o negócio não consegue ficar duro de jeito nenhum. Existe esse negócio que é a prótese peniana, que você faz uma cirurgia. É igual um seio, a mulher quando tem câncer de mama, costuma fazer a reconstituição do seio. Precisa disso? Precisar não precisa, mas é uma coisa que aumenta a autoestima da mulher, é importante ela ter aquela prótese ali, para ela se sentir inteira de novo, coisa e tal. E de certa forma, é a mesma visão para o homem. O homem ficar com o negócio lá sem funcionar é uma coisa que abala o psicológico do homem, e algumas doenças causam isso. Câncer de próstata, tem algumas doenças aí que, dependendo da situação, causam esse tipo de coisa. E aí, meu amigo, é um negócio que nem Viagra resolve. E daí você tem a prótese peniana, que você consegue fazer, tem um esquema ali que ela liga e desliga. Eu não sei como é que funciona direito não, mas eu estou vendo que é um negócio complexo pra caramba aqui. Enfim, mas é para isso. É para essa situação quando a pessoa tem um problema crônico de disfunção erétil. Essa é a última salvação aí da coisa. E aí lançaram essas denúncias, e lógico, a imprensa caiu em cima. Olha só, o exército está precisando de Viagra e prótese peniana. O pessoal é todo mundo brocha no exército e coisa e tal. Aquela coisa assim de fazer esse tipo de coisa. E, na verdade, tem explicações para isso. Ou seja, está aqui o Bolsonaro explicando que, na verdade, o Viagra também serve para hipertensão pulmonar arterial, que é uma doença do pulmão e que é exatamente o mesmo medicamento que é usado. Então, faz todo sentido isso. Existem inúmeros remédios que atuam em dois lados. Inclusive, o próprio Viagra, se não me engano, ele já era. Ele era um remédio que era para algumas doenças, e aí descobriram que ele tinha esse poder também de curar a disfunção erétil. Então, no final das contas, a explicação é essa. E também está dizendo aqui sobre as próteses penianas, que, na verdade, isso aqui é uma coisa que acontece realmente. Quando se faz a licitação, eles fazem a licitação para comprar uma... A licitação é um processo complicado para caramba, vocês sabem, né? É burocrático para caramba, tem todo um processo. Então, eles não podem ficar fazendo compra, fazendo licitação para comprar uma prótese ou duas próteses. Então, eles fazem uma licitação só para comprar entre zero e não sei quantas mil próteses. Ou aqui, no caso, entre zero e sessenta próteses. Eles fazem isso com um monte de coisa. Pode ser que o Viagra seja a mesma coisa, que a licitação, na verdade, dizia que podia comprar entre zero e aquele número de comprimidos de Viagra. E aí, a empresa que ganha a licitação, ela fica em compasso de espera. Quando o exército precisa, ele pede aquele material, paga, evidentemente, e recebe o material. Então, embora a licitação seja de três milhões e quinhentos mil reais, isso seria se todas as sessenta próteses fossem necessárias, o que não é o caso. Até aqui, foram necessárias três próteses, o que, dado a quantidade de membros do exército, é uma situação razoável. Você imagina, é muito homem, homem tem muito problema de próstata, por exemplo, quando fica mais velho, eles têm seguro saúde, coisa e tal. Então, você pode ter esse tipo de situação. Realmente, é algo que faz sentido. No final, eles só compraram três próteses dessa licitação e não sessenta, como está sendo dito por aqui. Enfim, olha só, eu não estou defendendo o exército aqui, não. Essas licitações todas, isso é tudo cheio de maracutaia, de roubalheira, tudo no governo é cheio dessas coisas. Então, assim, deve ter beijo. Se procurar isso aqui, se cavar, vai achar coisa ruim? Vai. Agora, eu noto uma situação bastante clara aqui, né, de tentativa de humilhar o exército, de humilhar as forças armadas. Isso assim, dá pra ver claramente que é isso. Porque, como eu disse, essas licitações todas são cheias de roubalheira, cheia de absurdo. Qualquer licitação que você procurar, você vai achar alguma coisa. E daí, podiam ter pego, sei lá, como fizeram no início, pegaram uma licitação de leite moça e fizeram um monte de coisa. Cara, na verdade, qualquer licitação no Brasil, se você pegar, der uma olhada ali com calma, você vai achar coisa, né? Agora, por que que pegaram exatamente droga, viagra, prótese peniana... Ah, e agora tem essa nova aqui, já saiu a nova, tá? Já vai sair hoje pra vocês que também compraram Botox. Botox. Eu não sei qual é o objetivo do Botox nesse caso, mas eu tenho certeza que deve ter alguma explicação pra isso. Os militares negaram fins estéticos e coisa e tal, mas caem na mesma história. O que que tá por trás disso? O governo é uma máquina de roubar. Tudo no governo é roubo. É licitação fraudada, é tudo lá é assim. Não tem nada que não seja desse jeito. Em todos os governos. É o que eu falo pra você. Não tem esse negócio de, ah, se a gente votar no candidato certo, acaba a corrupção. Não, não existe. A corrupção é intrínseca ao governo. O governo é intrinsecamente corrupto. Ele é feito para a corrupção. Ele é feito pra roubar as pessoas e enriquecer o topo da cadeia alimentar ali nos altos cargos públicos e os políticos lá em cima, né? E os amigos do político, lógico. Então, no final das contas, corrupção tem em todo lado. O fato de eles terem escolhido exatamente esses itens para espetar, quer dizer que eles querem explicitamente humilhar as forças armadas. Ou seja, o que que eu tô tirando disso aqui? Ignora a corrupção. A corrupção não quer dizer nada. No governo não faz diferença nenhuma. Todo governo é corrupto pra caramba, tem um monte de coisa. Como vocês sabem, a saída é só o anarcocapitalismo. Esse negócio, enquanto tiver governo, não adianta. Mas, enfim, repara o ponto. Por que que eles tão falando disso? O que que eles tão fazendo nesse tipo de coisa? Claramente, eles tão querendo humilhar as forças armadas. E não pense que isso não tenha efeito, não, tá? Isso tem efeito, sim. Isso deixa o pessoal meio constrangido de ser do exército e das forças armadas. Tem que ficar de olho nisso, tá, gente? Porque, como vocês sabem, existe uma briga grande por trás dos panos aí entre o STF e as forças armadas. Eu tô falando isso desde lá do passado. Tá tendo atritos lá. Lá em Brasília, todo mundo é amigo de todo mundo. Mas tá tendo atritos sérios nesses pontos aí. Principalmente entre as forças armadas e o STF. E o que que vai acontecer? A gente tem um risco, um risco enorme. Eu acho que o maior risco que o Bolsonaro corre de não se reeleger é justamente do Alexandre de Moraes negar a candidatura dele. Ele puxar um daqueles processos lá, falar que não, que ele falou fake news, então eu rejeito a candidatura dele. Ele tá impugnada a candidatura do Bolsonaro. E aí o que que acontece? O que que garante que o STF não vai fazer isso? O fato de isso ser totalmente antijurídico? Não. O STF caga pra isso. Quem diz que o STF se importa com lei, com constituição? Já ignoraram isso há muito tempo. O que impede eles de fazer isso é justamente porque eles sabem que o exército não vai querer fazer uma coisa tão... uma lambança tão grande desse tipo, né? Eles podem estar querendo humilhar o exército justamente pra deixar o exército sem ação nessa situação. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Eu não sei se é isso. Se é isso, não deve ser isso, né? Porque tá muito cedo ainda pra esse tipo de coisa. Se fosse realmente uma campanha de difamação contra o exército, isso seria uma coisa que seria mais próxima da época da candidatura. De qualquer forma, tá claro o objetivo aí. Alguma coisa nesse sentido. Exatamente o que, eu não sei. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti